Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu sou Camila Soares, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Centro Escola Livre da Alma. E hoje eu tô fazendo esse vídeo, assim, um pouco bagunçado, né? Sem tripé, sem nada, porque eu tô há um tempo sumida, né? E quem me conhece sabe que eu dou uns sumiços aqui de vez em quando mesmo, porque isso aqui não se propõe a ser um trabalho, uma empresa, e sim um espaço de compartilhamento, de uma mensagem, né? Uma extensão aí dos meus projetos espirituais. Eu tô com vários temas aí em lista aí pra trazer aqui pro canal, mas hoje eu quis atropelar, assim, todos os temas pra falar sobre um assunto que eu tenho visto que é muito importante a gente trazer aqui, tá? Que é sobre o universalismo. Já tem vídeo aqui explicando o que é universalismo, deve ter por aqui. E eu sempre falo aqui que o universalismo não é bagunça, mas eu acho que eu queria trazer um pouco mais sobre isso, porque eu tenho visto um crescente preconceito com o universalismo. E eu até entendo, tá? Antes, se você gosta desse tema, gosta daqui do canal, já deixa seu like, se inscreve aqui e assina o sininho de notificações pra não perder os avisos dos próximos vídeos, tá? Então, o que que acontece, gente? Tá tendo um preconceito crescente com o universalismo, e eu consigo entender por quê. Porque muitas pessoas têm usado desse guarda-chuva universalismo que pode abarcar tantas coisas, né? Tantas ideias pra fazer comércio espiritual, né? Pra, enfim, muitas vezes desrespeitar outras tradições ou pessoas que, de repente, elas não têm a mesma paciência, né? Pra estar dentro de uma tradição, passando por todas as iniciações e todos os preceitos, a pessoa acaba abraçando esse guarda-chuva, né? Do universalismo por preguiça também, tá? Isso pode acontecer, achando que é fácil. Mas lidar com várias egrégoras não é fácil, gente. Se vocês forem conversar com sacerdotisas, né? Do caminho do paganismo, da bruxaria, que são os caminhos onde a gente mais encontra pessoas que trabalham com várias egrégoras diferentes, vocês vão ver o quanto é difícil você trabalhar com mais de uma egrégora. Então, pensar que o universalismo é fácil, é mais fácil do que você estar, por exemplo, dentro de um terreiro de um bando ou de canoblé, ali passando sete anos, quatorze anos, sei lá, passando por várias iniciações, também não é fácil, também tem um caminho, também tem processos, também tem iniciações. É claro que é diferente, são caminhos diferentes, são propostas diferentes, mas não significa que é bagunça, que não tem base, que não tem fundamentação. E aí, por que eu queria trazer esse tema do universalismo hoje, para quem está chegando aqui e caiu de paraquedas, eu vou só deixar um conceito bem simples, que é o universalismo nada mais é do que a ideia, ou a crença de que todos os caminhos espirituais ou religiosos, que não sejam conflitantes entre si, ou com princípios universais, como o amor à união, que não sejam em desacordo com esses princípios, sejam caminhos ao divino, ao religare, no sentido religioso, de religação com a sua essência, com o seu eu divino, ou com o princípio divino universal. Então, o universalismo é isso. E esse universalismo, ele pode ser um universalismo simplesmente devocional, e de crença, você pode adotar isso como uma crença, então eu posso dizer, eu sou universalista, no sentido de que eu vou ali na igreja católica, vou no centro de Umbanda, vou no Hare Krishna, vou no budismo, eu acredito em tudo, tomo a ayahuasca, e está tudo certo para mim. Você até pode dizer, falando no sentido de identidade religiosa, faz sentido para você ser universalista, então ok, está tudo certo. Mas a gente tem um universalismo que envolve a prática, porque uma vez que você, por exemplo, como no meu caso, sou médium, ou trabalha com a magia e outras práticas que são para a expansão da consciência, como práticas meditativas, práticas de mantras, práticas ritualísticas, então você tem uma prática, né, e toda prática, gente, demanda, sim, um estudo, tá? E quando a gente trabalha com uma egrégora, cuja tradição existe, né, as pessoas estão vivas, né, realizando seus trabalhos, a gente tem que pisar com muito respeito, sim, com muito cuidado, com muita cautela, né? Então, assim, quando eu falo, por exemplo, né, tem uns vídeos de Umbanda aqui, que eu vou até deixar linkado, que tem a ver, inclusive o vídeo do Umbandaime, que logo virá ao ar, também vou falar sobre isso, então não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para não perder o aviso desse vídeo. Fala um pouco sobre isso, né, sobre a questão da Umbanda, então, quando a gente fala da Umbanda enquanto uma egrégora, enquanto uma corrente do astral superior, isso não significa que a gente está invalidando, descaracterizando, dizendo que não precisa mais existir o terreiro de Umbanda, que a pessoa não precisa passar por aquela experiência. Eu tive minha experiência na Umbanda, meus guias me mandaram ir para a Umbanda desenvolver, então, assim, eu tenho total respeito pela Umbanda, tenho total respeito pelo candomblé, e não acho que é legal também quando a gente faz um trabalho que acaba descaracterizando, que tem algumas referências, né, daquela vertente, mas descaracteriza muito a sua essência, não acho legal a gente usar esse termo, né, e isso é uma coisa que vem sendo discutida ultimamente, justamente porque tem pessoas, né, na internet vendendo práticas mediúnicas, né, de formas onde o pessoal, né, mais tradicional não tem concordado, e eu nem vou dar a minha opinião aqui, porque esse é um vídeo à parte que eu ainda quero fazer, falar sobre isso, sobre essa questão desses desenvolvimentos online e tudo mais. O que mais fere a tradição é você dizer que aquilo ali é Umbanda, né, porque descaracteriza muito a essência da tradição, que é uma essência de oralidade, né, de vivência prática, de vivência corporal, né, que envolve comida, dança, enfim, diversas coisas, né, é muito profundo. E aí, gente, tem uma outra questão aí, que é, quem somos nós pra olhar pra uma religiosidade de uma pessoa e falar assim, isso é e isso não é? Porque, assim, a experiência religiosa é uma coisa assim, o fenômeno religioso, ele vem de cima pra baixo, tá? Não é a gente que escolhe, ah, vou fundar uma religião, vou fundar um segmento, não, é de cima pra baixo. Então, isso que vocês estão vendo, de Umbandaime, universalismo, nova era, tudo isso, gente, é plano do astral superior, não é plano nosso, tá? Então, a gente tem que começar entendendo isso. E agora, tendo um olhar antropológico, que é um olhar de alteridade, de você olhar pro outro com empatia, se colocar no lugar do outro, a gente precisa entender a experiência religiosa como uma experiência subjetiva. Então, se existem grupos, você concorda ou não, você entenda ou não, mas, contanto que eles não estejam praticando algo que fira outras pessoas, que fira, de alguma forma, outras tradições, e elas se autodenominam, elas se identificam religiosamente como universalistas, nós precisamos respeitar essa identidade religiosa, tá? Porque isso já é uma coisa que está se propagando, né? Então, assim, muitas pessoas já usam esse termo universalista como identidade religiosa. Então, uma vez que a gente ataca isso, a gente pode estar incorrendo numa intolerância religiosa também. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? E eu sei que muitas vezes as pessoas ficam revoltadas por conta de questões de apropriação cultural, que existe sim, infelizmente, deturpações vão existir. Sempre que está começando uma coisa nova, acontecem muitos erros ainda, as coisas ainda estão em formação. Mas, gente, eu tenho amigos que são originários e que são universalistas. Então, assim, o universalismo, ele não tem a ver com a tua etnia, com a cor da tua pele. É, sim, uma identidade religiosa. Independente da tua condição física, ancestral e tudo mais, é uma escolha que cada um tem que ter o direito de fazer e ser respeitado por isso, tá? Então, gente, aqui eu apelo ao diálogo, né? Pensando que Santo Daim, Umbanda, várias religiões bebem de várias fontes. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, não deixa de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão! imprimindo! Impresiável! Impresiável!